Beleza galera, quer vinho? Vamos começar o treinamento de cada dia? Assim, ó. Aí me deixa um like, né, quer vinho? Derramando esse suor aqui, né? Fazendo esse esforço, faça você também, que é bom pra você, vô. Chapinho aí, você não venta. Vem pra cá. E aí E aí Obrigado. 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 Para você. Que está aí do outro lado. E assista esse vídeo aí. Comenta sua pipoca nessa noite aí. E vendo os treinamentos. Beleza, galera? Estamos orando por vocês. Nas orações sempre. Bota vocês aí. Os inscritos do canal aí na oração. Beleza? E aí 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 Daí, recolpou com a ida, vou recolpar. Deu? Chapa, Capi? Vai ser certo. Vai. Quer um joinha para você e sua mãe? Quer um joinha para você? Quer um joinha para você?